Presidente, senhor presidente, colegas parlamentares, peço a paciência aos nossos companheiros, serei muito breve, apenas três minutos. Obrigado, obrigado, presidente Eduardo Alves. A imprensa tem noticiado que o governo pretende, através do Ministério da Saúde, pode importar 6 mil médicos cubanos para operarem nas periferias sociais do país. Todos nós sabemos que em Cuba o setor de saúde é estatizado. Os médicos em Cuba são, antes de tudo, agentes do governo para a doutrinação ideológica. Por conseguinte, esses serão os médicos que o governo pretende importar para o Brasil. Por outro lado, o Brasil tem 200 escolas de medicina, com um currículo muito qualificado e mais dois anos de residência hospitalar. Não existe falta de médicos. O Conselho Federal de Medicina, em nota divulgada, protesta veementemente contra essa contratação, alegando que não faltam médicos no Brasil e que a qualidade profissional dos cubanos é duvidosa, além de gerar desemprego. Uma leitura mais atenta, contudo, nos dá conta de que se trata de uma estratégia contra essa contratação, que se trata de uma estratégia para acelerar o avanço do socialismo, materialismo em nosso país. A nação brasileira, que desfruta de liberdades democráticas, do Estado de Direito e de valores cristãos, que os cubanos não conhecem, tem que reagir também veementemente contra essa medida e apoiar as instituições de classe que são contrárias a essa importação de médicos. Sobre o assunto, eu peço a vossa excelência, presidente, que registre nos anais da casa uma matéria publicada pela Agência Brasil no dia 6, 6 deste mês, assinada pelos repórteres Marcelo Andão, Caio Vieira, além do editor Fábio Massali. Peço, por gentileza, a vossa excelência, que também dê divulgação desta matéria nos meios de comunicação da casa, em particular na Agência Na Hora do Brasil. Eu queria também dizer que quanto à medida provisória dos portos, nós acompanhamos em gênero e número de casos, evidentemente, a posição do nosso líder, searra do PSD. Muito obrigado, presidente.